Em reportagem publicada na internet no final de fevereiro de 2023, uma agência de notícias informou que a receita com as vendas de smartphones no varejo mundial em 2022 foi de R$ 330 bilhões, cerca de 10% menor quando comparada à receita de 2021. Então, 2022, R$ 330 bilhões, 10% menor quando comparado a 2021. Isso significa que, das alternativas a seguir, aquela que contém o valor que mais se aproxima da receita com a venda de smartphones no varejo mundial em 2021 é ela. Você, meu Deus, o problema é de quê, Renato? Sem quiri-quiri-corococó. O problema é de porcentagem, sem espanto. O problema é de porcentagem. Chorebola? Agora vamos para a técnica R. Primeira porcentagem, interpretei, técnica R. Repara uma coisa aqui. O R$ 330 bilhões é o valor com desconto já. É 10% menor. Vamos dizer o valor com desconto. Toda questão que dá um probleminha com desconto, o que a gente vai fazer aqui, galera? Probleminha com desconto, a gente vai usar o macete do VAD. Macete do VAD. O que é VAD? É o valor com aumento ou o valor com desconto. Beleza? Valor com aumento ou valor com desconto. Beleza? R$ 330 é o valor com desconto. Então, macete do VAD. E como é o valor do VAD? O valor do VAD, você já vai ver como é. Olha, como é que eu sei que eu tenho que usar o macete do VAD? O macete do VAD você usa quando você tem um valor que ele fala que é maior ou menor que o anterior. Beleza? Então, vem comigo. Vamos lá, família. Você tem o valor de 2022, 2021. E tem o valor de 2022. A gente quer encontrar, galera, justamente o valor de 2021. Eu vou botar X. O valor de 2022 foi R$ 330 bilhões. E ele diz que esse valor de 2022 foi 10% menor que 2021. Ou seja, esse valor aqui tem menos 10%. Show de bola? Menos 10%. Maravilha? Quem botou R$ 363 caiu na pegadinha do inimigo. Porque R$ 330 não é 10% menor que ele. Ele é menor que 10%. Ele já é o valor com desconto. Aí, o que é o macete do VAD? Vem comigo. O macete do VAD vai matar todas as suas dúvidas e você vai fazer essa questão muito rápido. Essas questões muito rápidas. São questões que caem o tempo todo. Sempre no macete do VAD, que é valor com aumento ou valor com desconto, você vai querer achar um valor X. E ele sempre vai ser o valor que você tem dividido por 100%. Aí vai depender se é soma ou se aumentou ou diminuiu. Mais ou menos o percentual que ele deu. O percentual dado. Mais ou menos o percentual dado. Percentual dado. Dado por quem? Pela questão. Então, vamos lá. Deixa eu botar aqui. Deixa eu aumentar isso aqui. Você só vai ter um valor no macete do VAD. E você vai fazer o quê? Valor. Vai fazer o quê para chegar na resposta? Você vai fazer o macete do VAD. O valor do X, que é o valor que você quer encontrar, sempre vai ser o valor que ele deu, dividido por 100%, mais ou menos o percentual dado. Então, vamos lá. Vamos fazer isso. X vai ser igual. Qual o valor que ele deu, galera? O valor que ele deu é 330 bi. Então, 330. Lá embaixo, 100% sempre vai acontecer. Agora, vai ser mais ou vai ser menos? Vai ser menos. Por quê? Porque diminuiu 10. Deixa eu ver se eu entendi, Renato. Você botou mais ou menos, né? Como é que eu vou saber se é mais ou menos o percentual dado? O percentual dado não foi de menos 10%? Então, aqui vai ser 100% menos 10%. Se fosse, ao invés de menos 10%, fosse mais 10%, lá embaixo seria mais 10%. Simples assim, tá? Mais ou menos o percentual. O percentual dado foi 10%, só que ele foi menor, então é menos. Se fosse maior, seria mais. Acabou. Simples assim. Então, a conta vai ser X igual a 330 sobre 90%. Aí, galera, para você não perder tempo, faz isso daqui que eu vou te ensinar. Sempre que chegar aqui, coloca dois zeros em cima e esquece o percentual. Então, o X vai ser 33, 1, 2, 3, divididos por 90. Zero trauma. Corto esses dois zeros. A continha que eu vou ter que fazer vai ser 3.300 divididos por 9. E olha só, na hora que você for dividir para encontrar a resposta, olhe sempre para a resposta, técnica do olha-olha, que a família MPP ama. Primeiro número, ó. Primeiro número das opções, 3. Ó, primeiro número em todas as opções é 3. Então, ali vai ser 3, beleza? 33, ó. 3 vezes 9, 27, para 33, 6. Agora vem 60, né? 60. Show de bola? 60. Vamos olhar o segundo número. Na letra A, o segundo número é 5. Na B é 5. Na D é 5. Na C é 5. Na D é 6. E na E é 6. Só que aqui vai ser quem, galera? Vai ser 6. Por quê? 6 vezes 9, 54. Para 60 sobram 4. Show de bola? Então, eu já posso eliminar a letra A, letra B, letra C. Está vendo? Eu estou fazendo a questão sem me estressar. Dia da prova eu tenho que ganhar esse tempo. Agora o 40. 40 vai ser o quê, galera? O 40. O 40 vai ser o quê? Ai, meu Deus. O 9 vezes 6, 54. Para 60 sobram... Deixa eu ver se está com certo essa conta. 33, 3 vezes... 33. Olha aí a burrice batendo. 6. Desci 60. 60 por 9 dá 6 de novo. Dá 6. 6 vezes 9, 54. Para 60 sobram 4. Vai descer 40. 40. Vamos lá. 40 divididos por 9, galera. Vai dar... Quem aí na parada? 40 dividido por 9, essa bagaça... Acho que dá 3,66, né? Estou errando alguma conta aí nessa parada. Ah, burrão, cara. É 54, né? 6 vezes 9, 54. Para 60 sobram quantos? 6, né? Está maluco. Está doido, pô. Olha o inimigo querendo agir. Aí você vai descer o zero, vai ficar 60 e vai dar meia. Pode parar por aí. 3,66. 3,66 está mais perto de quem? De 3,67. Marca o V da Vitória, letra D. Vê cá, você quer aprender matemática e raciocínio lógico da maneira correta para gabaritar a prova do TJ São Paulo e ser aprovado? Se sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso para o TJ São Paulo. Olha só o que você vai ter acesso no nosso curso para o TJ São Paulo. Antes de tudo, nós vamos te dar a base da matemática e nós sabemos que você não tem. Então, nós começamos com o módulo de matemática básica. Um curso com tudo o que você precisa para sair do zero e gabaritar em apenas sete semanas. Depois, a gente tem o módulo de matemática para o concurso do TJ São Paulo com todos os assuntos de matemática para você gabaritar. Depois, nós vamos ter um módulo de raciocínio lógico para o concurso do TJ São Paulo. Vamos ter também, se você tiver alguma dúvida, suporte e tira dúvida ao aluno. Fica abaixo de cada aula. Se você tiver alguma dúvida na aula ou na questão, pode mandar que a gente responde. Vai ter um CTP. Olha os bônus. O que é CTP? É um centro de treinamento de prova. Nós resolvemos provas na íntegra da VUNESP. Vai ter o curso de exercícios da VUNESP. O que é isso? O curso de exercícios é separado por assunto. Então, fica muito interessante, porque você vê a teoria lá e depois você volta com questões. E olha só, só esses dois aqui são mais de 500 questões da VUNESP resolvidas em vídeo por nós, tá? Você vai ter 14 simulados da Banca VUNESP. Vai ter um curso de centro de treinamento de prova de português. Vai ter um cronograma, que é a cereja do bolo. Um cronograma do zero ao gabarito de matemática e raciocínio de TJ São Paulo em apenas sete semanas. O que é o cronograma? É um passo a passo para você seguir. É o teu GPS, literalmente. Você vai ter o que estudar no dia 1, no dia 2, no dia 3. E não adianta. Se tu quer gabaritar matemática e raciocínio lógico e fazer diferente de todos que estão estudando para esse concurso, você precisa estudar todo dia essa matéria. Então, você vai ter o que estudar. Beleza? Por que eu falo diferente de todos? A manada está toda estudando a parte de direito e deixando matemática e raciocínio de lado. Você vai acertar essas 16 questões, porque tu vai estar com o cronograma do zero ao gabarito em apenas sete semanas. Mais de 500 questões resolvidas da Avunesp nos cursos de exercícios. No total, mais de mil questões resolvidas em vídeo no nosso curso. E, além disso, tem o próximo bônus, que são mais seis meses de acesso. Ou seja, você tem um ano de acesso pelo preço de seis meses. Pô, Renato, mas quanto vai custar isso tudo? Não é custo, é investimento, porque o primeiro salário, mais de 5 mil reais, eu estou falando do líquido, só para o ensino médio, já dá o investimento. Basta você somar, ó, continha aqui de padaria, ó. Soma todos esses valores aqui de tudo que você tem no curso. Se você somar todos esses valores, o seu investimento seria de 1.953, mais de quase 2 mil reais. Ai, meu Deus, apesar que, pensa comigo, o primeiro salário já paga esse investimento. Mas, eu vou te dar um desconto. Se você comprar hoje, de 1.953, vai sair de 1.953 por apenas 12 vezes de 30,72 no cartão de crédito. E se você pagar à vista, tem mais desconto, é 297 reais à vista. Ó, parcelamento em 12 vezes no cartão de crédito. Pode parcelar em menos. 297, você paga à vista no cartão de crédito ou no boleto. Para comprar, é muito simples. Clica agora aqui no link que está na descrição ou no cartão que está aparecendo aqui. Clica agora, compra e eu te vejo lá nas aulas do curso, para a gente sair do zero até o gabarito em apenas sete semanas. Eu te ensino a usar o cronograma. Tem uma aula onde eu te ensino a usar esse cronograma. Te ensino como usar o suporte da dúvida. Tem também uma aula onde nós te mostramos os assuntos que mais caíram nas últimas provas do TJ São Paulo, para você saber o que deve focar mais. Então, é o curso para você sair do zero e gabaritar em apenas sete semanas. Então, clica agora que a gente te espera lá nas aulas do curso, beleza? E, ó, qualquer dúvida, digita aqui, eu quero que a minha equipe vai entrar em contato com você para detonar. E, se quiser falar com a minha equipe, está aqui o WhatsApp. 21-970-29-9443. Manda mensagem, fala com o Júnior no WhatsApp, que ele vai te ajudar para você sair do zero e gabaritar. Tamo junto, para cima deles. Te vejo nas aulas do curso. Até lá. Valeu. Tchau.